O mundo atingiu na última segunda-feira o recorde de 2,4 milhões de novos casos de Covid-19 registrados em 24 horas. Os dados foram divulgados pela plataforma que apresenta números sobre infecções pelo coronavírus ao redor do planeta. De acordo com a plataforma, os Estados Unidos estão entre as regiões com o maior número de casos nas últimas 24 horas. Com o avanço da variante Omicron, o país teve mais de um milhão de infectados em um dia. O último recorde mundial de casos de Covid-19 havia sido registrado em dezembro de 2021, com 1,95 milhão de testes positivos em 24 horas. A nova onda de registros é impulsionada pela variante mais transmissível, a Omicron. Em média, o país tem contabilizado 3 casos positivos por segundo.